Bom amigos, é Best Swimming, Best Cam, falamos de Guaratinguetá, terminou a segunda etapa do Campeonato Brasileiro, absoluto troféu José Finkel, falamos do Itagara Guara Country Club, o dia que nós tivemos mais sete índices alcançados para a formação da Seleção Brasileira que vai para o Campeonato Mundial de Torra no Catar e mais dois recordes sul-americanos batidos na etapa de hoje, tivemos um recorde batido por um nadador brasileiro e um recorde batido por uma nadadora argentina. Começamos a etapa com os 200 metros na do peito, talvez uma das grandes surpresas, agradáveis surpresas, tivemos dois nadadores do Corinthians fazendo uma dobradia conseguindo os índices e um recorde sul-americano para o Thiago Simão, que nadou na casa de 2-0-4-28, ele supera o recorde que já estava aí desde 2009, era um recorde que estava empacado na nação brasileira, a gente até nem acreditava que isso pudesse acontecer, mas realmente saiu esse recorde sul-americano. Thiago Simão é simplesmente a oitava vez que ele nada aos 200 peito em piscina curta, que mostra realmente uma evolução muito rápida do Thiago Simão, ele que teve na companhia do Felipe França, nadador do Corinthians que chegou em segundo lugar com 2-4-50, os dois nadaram abaixo do índice exigido pelo Campeonato Mundial de Doha e um negócio muito interessante, que a gente na altura dos 175 metros, a gente já viu o Thiago Simão com uma vantagem muito boa, a gente pensou, ah, sua prova está decidida. Thiago Simão, nadador que tem uma característica de endurance muito maior do que o Felipe França, mas não foi nada disso não, o França fechou muito forte, o França chegou até, diria até a arriscar, porque foi a diferença apenas 22 centésimos, separou o Thiago Simão do Felipe França, ou seja, uma prova muito disputável, uma prova muito boa e que mostrou um bom equilíbrio, o Thales Cerdeira chegou em terceiro lugar com 2-6-7-7, uma boa prova dos dois brasileiros. O 200 peito feminino, a prova espetacular para a Argentina, a Julia Sebastian, que aprontou aí para cima da Monique Nígeros, a holandesa, que era a favorita, mas acabou sendo surpreendida, a Julia Sebastian venceu a prova com 2-22-32, novo recorde sul-americano, que olha, ela destruiu o recorde, que era da Agostina de Giovanna, ainda na época dos trágicos, 2-26, tem um passo para a Julia Sebastian, realmente surpreendente essa marca que ela fez, recorde sul-americano para a Argentina, a dona do Nissanta, a Monique chegou em segundo e em terceiro lugar ficou para a Juliana Marim, com 2-27-28, chegando muito próximo do recorde brasileiro da Tatiana Saquemi, 2-26-44, que também é uma marca ainda da época dos trajes, ela que fez uma disputa muito boa, tanto ela contra a Manuela Sampaio Prado, que chegou na quarta colocação com 2-27-49, foi uma disputa muito boa e depois, logo em seguida, também chegou a Renata Sander com 2-27-66 e a própria Gabriele Roncato com 2-27-71, ou seja, as narradoras brasileiras começam a ressurgir, o 200-peito, 2-27 ainda é uma marca muito fraca, há de se cobrir com isso, mas o recorde brasileiro é 2-26, ou seja, a gente começa pelo menos a se aproximar do recorde brasileiro da prova. Continua a ser dos 200-peitos femininos a pior prova da natação brasileira na atualidade. Os 100 metros nado, borboleta masculino, foi uma prova sensacional, todos os finalistas nadaram na casa dos 51, com exceção dos dois primeiros colocados que nadaram na casa dos 50. Prova, inclusive, vencida pelo Marco Macedo, acertando as viradas que ele não havia feito bem pela manhã e, principalmente, o nado submerso. As viradas dos 50, de 75 metros e o nado submerso do Marco Macedo, a dor do Minas, foram fantásticas, fenomenais, 50-06, ele ameaçou, arriscou mesmo, chegou muito próximo de superar os 49, bateu o recorde de campeonato pela manhã, que era um recorde de 2012 do Caio Marcio, fez 50-50 pela manhã e, à tarde, 50-06, garantiu, assim, a vaga para o... 50-45, perdão. Garantiu a vaga, sim, para o campeonato mundial classificado para a seleção brasileira, o Marco Macedo. O Glauber Silva ficou na segunda colocação nadador do IAT de Brasília, a volta do Glauber, ficou em 50-97. Então, o Nicolas Santos, que havia feito o índice pela manhã, mesmo tendo ficado em terceiro com 51-50, ganha a vaga da seleção brasileira e vai para o campeonato mundial. Aliás, o Nicolas estava na disputa, não teve o mesmo parcial que fez pela manhã, quando ele passou os 50 metros com 22-79, agora foi apenas 23-15, mas, no final, o Nicolas Santos teve um problema na virada. A última virada, ele bateu com o pé, é uma parede de azulejo, acabou machucando o pé, até quem acompanhou a transmissão do Sport TV, viu o pé dele, o dedão dele inflamado por esse choque e atrapalhou um pouco a última virada. Ele acabou na terceira colocação, mas, garantiu, já está classificado para o campeonato mundial de piscina cor. O semestrado Borboleta, sim, foi uma surpresa, acredito, principalmente não só pela performance de Etienne Medeiros, que ganhou a prova com 57-40, como o Daiane Marçal Dias, que chegou em segundo com 57-64, as duas pela primeira vez quebrando a barreira do 58, a Dainara de Paula, que havia feito o índice pela manhã, que o índice era 57-79, fez 57-77, a tarde a Dainara melhorou, 57-64, mas ficou na segunda colocação, empatada com a Daiane Marçal. Ou seja, a Etienne com 57-40, aliás, prova ganha nas viradas também, muito boa a última virada, a parte submersa do ano foi fantástica, e a Dainara de Paula e a Daiane empataram em 57-64. De acordo com o regulamento de convocação, o boletim da CBDA estabelece que a decisão de quem leva esta vaga para o Mundial é de quem tiver o melhor índice técnico das provas, das outras provas, ou seja, a Dainara de Paula seria os 50 livres, os 100 livres, leva uma certa vantagem em relação a Daiane, com relação a ela que deve nadar os 200 borboletas. Mas, tem um detalhe, a Etienne Medeiros nada os 50 costas no quarto dia do campeonato mundial, que é o mesmo dia dos 100 borboletas, então a tendência que deve acontecer é a Etienne abrindo mão da vaga dos 100 metros na borboleta e entrariam tanto a Dainara como a Daiane Dias para a competição. A última prova individual do dia foi os 1.500 metros da do Livre, uma vitória, diríamos até surpreendente, com uma baixada de 28 segundos, e a vitória do Brandon Pierre de Almeida, o nadador do Corinthians, com 14-50-31. Nós ainda tivemos o Esteban Enderica, o nadador do Fluminense, chegou em segundo lugar, 14-57-82, e foram apenas os dois que nadaram abaixo dos 15 minutos. Para quem não lembra, o índice para o campeonato mundial é 14-43-62, o índice que seja que não foi nem ameaçado. O Brando ficou a 7 segundos, e para ele chegar a esse índice, ele teria que ter um parcial inicial um pouco mais forte, ele passou os primeiros 500 metros na casa dos 4-59-91. Ele precisava ter arriscado um pouquinho mais para ter essa chance. Como ele tem uma certa dificuldade em relação à velocidade inicial da prova, e depois ele até cresceu bastante. Aliás, quem saiu muito forte foi o Leonardo de Deus, que liderou a prova mais ou menos até os 600-700 metros, quando foi que o Brando apareceu, num parcial, num ritmo que era ritmo de recorde sul-americano, o Leo de Deus. Mas o Leo caiu absurdamente, acabou na oitava colocação, com 15-11-68, ou seja, muito distante, talvez, provavelmente da previsão de tempo que se fazia naquela altura da prova. Ao final da segunda etapa da competição, nós mais dois recordes sul-americanos, sete índices, parece que a seleção brasileira começa a tomar um pouco de corpo, e também a competição, viu? O Minas mantém cerca de 200 pontos de vantagem, o Minas agora é líder 761, o Corinthians é segundo, passou do Pinheiros 557-50, mas não muito longe, o Pinheiros está em terceiro, 523, o Césio é o quarto, 343-50, e muito próximo, Santa Cecília, 334-50, uma boa disputa entre quarto e quinto lugar entre Césio e o Unicent, está repetindo o que nós vimos no troféu Marialen, que uma briga que foi em Marialen, que até a última etapa e a última prova só foi decidida no último revezamento. Isso é o que nós tínhamos por hoje, a Best Camp fala num dia especial, hoje foi um dia de premiar os melhores nadadores da temporada passada, o troféu Best Swimming, nós tivemos a oportunidade, graças a essa fantástica agremiação, o Itagará Country Club, que nos deu a oportunidade de fazer a premiação, nós tivemos lá os melhores nadadores, tanto das águas abertas da natação, que receberam seus troféus e uma forma de valorizar a natação brasileira. No ano que vem a gente vai ter mais surpresas e esse troféu, que realmente é a melhor premiação, talvez a única premiação dos esportes aquáticos no país. Tudo isso em nome da Hammerhead, a Best Camp volta amanhã com mais detalhes e tomara, com mais índices e mais recordes para a natação brasileira. A gente se vê amanhã, até lá!